De volta com o nosso Você Bonita para a Semana da Criança, semana especial. E a nossa culinária hoje vai ao encontro de chuprida tão gostoso. Vamos combinar? Um sanduíche light, mas carinha de brincadeira, gente. Vamos usar a criatividade, vamos dar uma mudada aí nesse sanduíche de todo dia. Até no café da manhã, no lanchinho da tarde. Esse aqui tá uma coisa muito fofa. Vamos aprender a deixar esse sanduíche assim, todo decoradinho? Quem vem, minha querida amiga, Carle Laje, mais uma vez, que é banqueteira. Seja bem-vinda. Tudo ótimo e você? Tudo bom. Então tá ótimo. Menina, que gracinha. Gostou? Que delícia, eu adorei. E dá pra gente brincar com sabor, dá pra brincar com tudo, né? Dá, dá pra brincar com um monte de coisas, com recheio, com coisinhas que as crianças gostam mais. Então hoje a gente tá trazendo mais assim, coisas mais básicas, que é mais fácil deles gostarem, que é cenoura ou pepino, né? Que às vezes, se a gente introduzir de outra maneira, não comem, né? Tem uns crianças que não comem mesmo, que olha e fala, não quero, não quero. E não tem santo que faça comer. Quem sabe desse jeito, lúdico, né? A criança muda essa ideia. O que você quer começar? Vamos começar por aquele da carinha? Vamos, a carinha, gente. É que belezinha, que belezinha. Mais uma dica que eu dou, né? Os meninos, os meus comem tudo. Olha que beleza. Sempre comeram tudo. Sempre comeram, porque assim, eu sempre aproveitei o horário da fome, que é aquela hora antes do jantar. Então eu pegava, fazia um pratão assim, chuchu cozido, couve-flor cozida, vagem cozida, cenoura, pepino, o que fosse. E a gente, e eu já dava antes de qualquer coisa. E um prato assim, super bem montado, cortado, tirinha, bonitinho, de arredondinho. E daí eles... É a hora da fome. Eles comem até pedra nessa hora, não comem. É verdade. Então assim, acaba criando o hábito. E como o sabor é gostosinho, ele tá com fome, ele acaba apreciando. Entendi. Olha uma dica boa. Então, gente, esse sanduichinho, pode ser um sanduichinho à tarde, assim, gostosinho. Delícia. Então, a primeira coisa, assim, eu vou ensinar a cortar, tá? Tá. Se vocês quiserem colocar a fatia do pão normal, ok. Agora, pra dar formato, a gente tem várias coisas em casa, então eu trouxe algumas pra vocês verem. Então, um potinho, uma tampa, copo, tudo serve como cortador. Tá, verdade. Então, é só cortar. Ah, olha lá, que legal. A gente fica carinha. Então, nós vamos fazer a carinha. Fica bonitinho comer assim, redondinho, né? Pra mudar um pouco. Eu, pessoalmente, não gosto de casca de pão. Eu também não. Então... Eu também tiro toda a casca. Ah, eu não consigo também, eu não gosto muito da casca. Não gosto, não adianta. E eu falo, ah, a casca só engorda. Porque alguma coisa tem nessa casca que não é só o que tem no pão, pra ela virar casca. Deve ter... A gordura deve estar na casca. Eu sempre acho que é gordura. Não, não é. É o pão mesmo, mas eu não gosto, porque eu acho ela queimada, né? É. Ah, então, fiz, cortei. Ó, vamos mostrar... É, colocar bem aqui, assim, né? Isso, porque daí os meninos... Isso. Aí, aí, isso. Aí os meninos conseguem mostrar melhor mais pra frente. Porque hoje eu vou ter que trabalhar na tábua, não tem jeito. Até melhor, menino. O que vocês acham? Deu uma centralizada boa. Obrigada, Chico, querido. Tá bom. Aí, assim, a dica é sempre ter uma colinha, tá? A colinha pode ser um requeijão light, pode ser um creme de ricota, que hoje tem o creme de ricota pronto. Tá. Tem o cream cheese, tem gente que gosta de patezinho de frango, qualquer outra coisa, tá, gente? Mas precisa ter a colinha. Você vai usar um requeijão light. Isso. Nossa, uma cara ótima, essa mochinha. Aí, passei, né? Então, eu vou colar. Ah, entendi, que é o fundinho, então, da nossa luz. O fundinho, que é, senão, a criança vai comer ou a gente vai comer e sai tudo do lugar, né? É verdade. Aí, então, eu pego... Essa aqui é uma mussarela de búfala. Ai, que delícia. Que é aquele negócio de ser uma mussarela com menos quantidade de lactose, né? A gente sempre tem que trabalhar com a... procurar trabalhar com o selo da búfala, né? Que são esses selos que tem selo verde. Que tem um mussarela de ovo que parece, mas não é, né? Que parece, mas não é. Entendi. Né? Então... Então, é legal que tenha o selo, gente. E daí, ela tem a quantidade maior de lactose, então, é complicado. Ah, que legal. Você vai cortar, você vai ficar redondinha também. Isso. Aí, eu deixei a cara redondinha, ó. Hum, entendi. Aí, eu vou pegar o pepino. Olha, olha isso aí. Pepino. Soltou aqui. Ah, meu pepino. É, acho que você pegou duas. É. Não, mas são duas mesmo. Ah, são duas mesmo. Porque como tá fininho... Né? Então, a gente sempre cortar. Aí, eu vou pegar um pepino, o lado mais fininho dele, pra fazer o olhinho. Olha lá, gente, o olhinho. Que belezinha. Aí, eu vou pegar o peito de peru e vou cortar. Vai ser a boquinha? Não, esse aqui vai ser a bochechinha. Ah, a bochechinha, a rosinha, gente. Bochechinha. Mas daí, eu vou cortar desse tamanho aqui, ó. Tá. Tá, então assim, copinho de licor, serve pra cortar, tá? Ah, não tem desculpa. Ah, a bochechinha. Ó. É aqueles desenhos bem de criancinha, tá, gente? É. Eu só... A bochechinha. Aí, eu vou colocar o narizinho. Ah. Posso comer esse peito de peru? Eu já comi. Pode. Delícia, ó. Bobeou aqui, ó. Já foi. Aí, eu vou fazer a boquinha dele. É o tomatinho. É o tomatinho. Que belezinha. Ah, gente, muito legal. Adoro esse negócio de criança. Ai, que bonitinho que fica. Olha lá, olhinho, bochechinha. Boquinha. Boquinha. Aí, vamos pegar aqui. Pronto. O que que falta? O que que falta? Falta a... Falta o bigodinho. Ah, tá. Né? Ah, é, que tá ali. É verdade. É, o bigodinho. Ai, gente. Aí, se o seu filho come espinafre, você pode fazer o cabelinho com espinafre, com brócoli. Né? É verdade. Então, depende muito. Lá eu botei uma salsinha crespa. E ele pode virar um Mickey. Se a gente pegar duas rodinhas, ele pode botar aqui de orelhinha. Isso, pode. Nós vamos, então, fazer o Mickey aqui, diferente. Ela vai virar um Mickey. Olha lá, que bacana. Gente, dia das crianças é sábado, né? Então, acaba sendo uma refeição completa, né? É. Super sanduíche. É, super sanduíche. Olha lá. Aí, aqui. Ai, que vovô. Aí, nós vamos fazer o olhinho dele. Tá. Então, botar a bolinha do olhinho. Ah, que bonitinho. Porque o pepino é o quê? O pepino é o branquinho do olho, né? Ah, entendi. É completo. É completo. Ah, a azeitoninha vai, então, o olhinho mesmo, a íris, né? Isso. E aí, esse eu posso comer, né? Esse pode. Ai, ficou tão fofo. Dá dó de comer esse andejinho. Vamos fazer um Mickey aí pra você? Vamos fazer um Mickey? Então, vou dar um recadinho antes, posso? Tá bom, pode. Então, vou comer na porta. Ai, não como, gracinha. Olha lá o Mickey. Ai, gente, mostra o meu Mickey, meninos. Olha que bonitinho. Ui. Não, ficou fofo. Não dá dó de comer quando fica assim, tão bonitinho? Ai, deixa eu botar aqui, ó. Aqui tá bom pra vocês mostrarem. Ó, vê. O que vocês vão conseguir mostrar. Ai, a gente vai pôr uma golinha. Uma golinha gravatinha. E assim, a gente tem que crescer o bichinho com o máximo de coisas que tem nutrientes pra nossa criança, né? Ai, ficou muito fofo. Eu tô com dó de comer. Não é demais? Ai, não tá lindo. Eu tô com fome. Nossa, ela tá até salivando aqui. E você adora tudo que tá aí, né? Então... Vem, Carica! É a sua cara. Ai, delícia! É a minha delícia! Ai, 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 delícia! Muito bom, né? Comandir todos os ingredientes. É um sorvetezinho natural, né? Gostosinho. E rápido de fazer, né, gente? Não tem a desculpa de que demorou, porque é... Muito! Muito rapidinho. Agora nós vamos fazer a centopeia. A centopeia, isso. Achei muito fofo essa centopeia. Então, aí eu pego um cortador, que se não tiver um cortador desse tamanho, pode usar um copinho de licor, um copo de água, qualquer coisa, tá? Então nós vamos cortar o pão, tá? Muito legal! E essa ideia, dá pra fazer até o canapézinho, né? Dá, dá. É, então, festa infantil, tudo dá pra fazer. Eu trouxe até aquele pequenininho ali, que é também o pãozinho. Você põe o que você quiser em cima e daí corta a cenourinha ou o pepino ou o que você quiser pôr por cima e serve como um canapé de festa infantil, tá? Que as crianças aceitam super bem e é super bacana. Então daí, de novo, nós vamos trabalhar do mesmo jeito. Pão. E eu não paro de comer. Colinha. Muito bom! Aí nesse aí a gente vai pôr peito de peru, tá? Que também eu já trouxe cortadinho. Tá. Fica mais fácil. Aí. Faço de novo. O requeijãozinho ou o cream cheese. Passa dos dois lados, que é pra ele não desmontar. Tá. E vão virando vários mini sanduíches. Vai virando um mini sanduíche. Por exemplo, se você quiser fazer que nem aquele maior e daí você ir tirando e botar numa travessa, também fica super bacana, tá? Tá bonito, né? Com tomate grande, enfim. Tá bonito. Então é uma rodela de pão integral, uma de pão branco. Pode ser o pão branco light, pode ser. É. Essa hora então, menina. É. Delícia. Aí a gente vai pondo, tá? E eu vou comer as orelhinhas também. Agora já que eu comi tudo, né? Comi a cabeça muito, ó. Comi as orelhinhas, né? Aí então vai empilhando. Tá. Tá? Uhum. Olha que bonitinho, gente. Maravilha. Se quiser colocar outras coisas de recheio, vai colocando, né? Põe o que você quiser. Franguinho desfiado, atum. Franguinho, tomate, atum. Então, pasta de peito de peru, em vez de trabalhar com peito de peru assim, pode trabalhar com a pasta. Desde que ele pare, ó. Ele tem que parar, tá? Ah, olha, mas grudou tudo de que não solta. Então é, ele tem que parar, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora tomate, que vai ser a cabecinha... Da centopéia. Da centopéia. Aí eu vou pegar uma azeitona, também pra fazer o olhinho. Tá. Ó, essa centopéia tem até olhinho, hein, gente? É completa. Tem. Como é que você vai prender esse olhinho? Aí nós vamos prender com palitinho. Tá? Olha lá, que legal. Montar uma mesa com um monte desses, assim. Nossa, fica bárbaro. Tá lindo. Aí assim, né? E aí eu vou pegar, também, outro palito. Eu vou cortar o palito, também. Deu? Deu. E aí eu enfio ao contrário, aqui, onde eu vou fazer o olho. Ah, pra ficar o... Ah, entendi. Entendeu? Ai, gente, olha, tem uma técnica. É, aí você vai prender o olhinho. Você também faz buffet de festa infantil? Faço, a gente tem o brilá aqui. E aí, diz que é bárbaro. Ai, que legal, não sabia. É, e a gente faz, assim, esse fim de semana eu tenho a festa do pijama. Que legal. É o aniversário de uma menina e vão fazer a festa do pijama. Vai todo mundo de pijama. Todo mundo de pijama. Ai, meu Deus, eu tinha essa fase das festas de pijama. Ah, mano, é legal. É muito legal. E depois, todo mundo ia pra casa de uma das amigas. Mas, normalmente, era na minha. Porque os meus pais deixavam. Porque tem pais que não deixam, né? Tem pais que não deixam. Fazer a bagunça. Os meus sempre deixaram. Aí, a gente desmontava a sala da casa dos meus pais, empurrava a mesa, tudo. Botava um monte de colchão e dormia tudo depois da festa do pijama na minha casa. Era muito legal. Não é muito legal? Era muito legal. Eu tinha 11 anos. É, mãe, ela vai fazer 12. 12, então. É essa fase mesmo. Ai, que legal. Então, ó, gente, a única coisa é tomar cuidado se as crianças forem muito pequenas. Trabalhar com palito, tá? É, tem que tomar cuidado. Então, tá, mas, ó, tá aqui. Ai, a carinha dela, gente, pra vocês são uma centopeia. Vamos colocar no nosso pratinho a centopeia. Bota ela pra comer a cenourinha. É, bota ela pra comer a cenourinha. Aí, vamos aprender a fazer o pezinho. Tá. Ah, o pezinho da centopeia. Tem pezinho? Pezinho, a centopeia tem pezinho. Ah, tô vendo ali com o pepino. Aí, nós vamos cortar o pepino em rodelinha. Ai, gente, eu adorei isso. Muito legal. Aí, vamos cortar assim. Tirar a apertizinha verde, tá? Tá. Acho que tá dando pras pessoas verem, né? Como é que eu tô fazendo? Então, as meninas vão mostrar aqui pra cortar o meio. Cortei no meio. Uhum. E daí, vou montar o pezinho dele aqui, ó. Ah, olha lá, gente. O pezinho da centopeia, que belezinha. Que mais bonitinho. Então. Ai, que legal. Não. Tá? Olha lá, ela pronta aqui. Muito legal. Parabéns. E ainda tem essa outra aqui. O que que é essa outra? Deixa eu chegar perto. Esse outro é um tipo canapézinho, né? Ah, esse é tipo canapézinho, que pode pegar assim. Qual que eu vou comer mais? Eu quero comer mais um. Então, você comecei o tope agora. Diretor, o negócio aqui tá ótimo esse sanduichinho. Tá ótimo. E além de tudo, a gente se diverte. Enquanto você vai montando os pezinhos, eu vou passar o seu contato. Isso. Bom, Carlinha Laje, como vocês sabem. Aliás, te vi no Rony. Você viu? Tô pra te falar que te vi. O que essa pessoa comeu? Ele comeu muito. Ele gostou. Ele é demais. Ele é muito engraçado. Beijo. Ele é tudo, né? Ele é demais. Eu sou apaixonada. Rony, um beijo pra você. Dez. Ele foi assim maravilhoso. Ai, será que um dia o Rony vai vir no Você Bonita? Eu acho que um dia ele vem, se a gente convidar a gente. Vamos convidar? Não, o Rony, pra dar dica de beleza, eu falo um negócio, porque ele é muito lindo, né? Ele é muito cuidado, né? Ele é muito tratado, hein? É o príncipe. Rony, tô morrendo de saudade de você. Um beijo. A última vez que eu fui lá, fui lá com o Neném. Eu, doutora Ana Lúcia, que tava aqui e o Neném. A gente fez tipo um reality da minha gravidez lá no Rony. Então, quando eu tava no começo da gravidez, a gente foi falar como é o início, no meio, aí com o barrigão eu me despedi lá no Rony. E depois que o Neném nasceu, a gente foi falar e depois que nasce, né? Foi muito legal, muito legal. Tô com saudade do Rony. Então, deixa eu contar pra vocês o que eu tava contando. Que a Carlinha, ela faz um trabalho muito legal. Ela tem um buffet, gente, ela faz tudo. Vocês viram que ela faz também festa infantil. Se você quer fazer uma festa com todos os pratos sem lactose, sem glúten, ela faz tudo pra quantas pessoas forem. É muito legal. Vale acessar o site, que é o www.brilá.com.br. Lembrando que brilá é com T mudo no final. Então, brilá.com.br. Que você já explicou, que foi quem disse, nós somos o que comemos. É, você é o que você come, né? Você é o que você come. Ele viveu no século XVIII na França. Olha que legal. 1740, 1750. Fantástico. Foi a primeira pessoa a falar na história moderna sobre alimentação de baixa caloria, alimentação saudável. Olha que legal. Ele era muito moderno pra época que ele viveu, né? Ele é o nome do seu buffet. Então, gente, é tudo realmente saudável. www.brilá.com.br. E agora, como é que a gente come? Então, aí a gente vai, assim, tem esses cortadorzinhos que hoje tem tudo que é lugar que a gente vai, tem. Então, assim, abusar um pouquinho deles também, porque quando a gente dá uma forma engraçada, a criançada come muito melhor. Então, eu acho que ajuda a facilitar eles estarem querendo comer essa... Vou mostrar, então, como você faz mais um. Quanto tempo a gente tem? Direito? 30 segundos? Dá pra gente contar? Mas deixa a gente dar um beijo, então, te agradecer. Obrigada. Eu adoro um cruzão. Sempre que você vem, é ótimo. É, que bom. Muito, muito bom. Então, vamos fechar mostrando como você pode deixar ingredientes saudáveis, mais apetitosos. Que as crianças às vezes não querem de maneira lúdica, brincadeira lá. E é tão baratinha essas forminhas, vamos combinar? É, então. Compram pela internet. Tem hoje em todo lugar, ó. Tem coração. Ah, que lindinha. Tem estrela. A florzinha. A florzinha é muito legal, quer ver? Vou mostrar a florzinha. Vai dar tempo de mostrar a florzinha? Gente, obrigada pelo carinho. Obrigada pela companhia. Programa hoje delicioso, redondinho. Te espero amanhã, meio de meia, hein? Quinta-feira já amanhã, com muito mais Você Bonita, viu? Beijo. Muito, muito, muito obrigada. Ai, que bonitinho a florzinha. Então é o vazinho. É o vazinho com a florzinha. Ai, que lindo. Não é demais? Vamos falar com mais um de florzinha. Adorei. Não, não se gostou. Tá lá. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Ai, que bonitinho. Hoje, 10h20 da noite.